A inflação se mostrou menor pelo sexto mês seguido para as famílias de menor poder aqueditivo. É o que revelam os dados divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa e Economia aplicado, IPEA. Segundo o acompanhamento mensal, nas três faixas de renda mais baixas, foi observado uma elevação de preços de 0,20%. Segundo o IPEA, o principal fator de pressão inflacionária para as classes vieram do grupo de alimentos e bebidas e também habitação. Já a inflação para a classe de renda alta foi 0,58%. Para esses, o maior impacto inflacionário partiu dos preços das passagens aéreas.